Amigos ligados nos canais Fox Sports aqui no Corinthians, acabou a moleza, acabou a mamata Depois de 10 dias de folgas, a equipe se reapresentou na manhã desta segunda-feira para a realização de exames médicos E no período da tarde, agora trabalho com bola nos campos do CT E é claro que a parada para a Copa América com esse período de folgas foi bastante bem-vinda Só que a retomada é complicada e até para diminuir os efeitos negativos daquela turma que pode ter chegado com alguns quilinhos a mais O preparador físico do clube, Valmir Cruz, organizou uma espécie de cartilha com recomendações, orientações e sugestões de práticas para os jogadores nesse período de inatividade Não era uma obrigação, mas quem quisesse ou pudesse seguir essas recomendações em tese deve ter retornado nesta segunda-feira sem tantas dificuldades assim Vamos ver e ouvir alguns trechos do que disse o Valmir Cruz a respeito dessa chamada cartilha de férias para os jogadores A gente dividiu em duas partes, com fotos, com orientações de treinos para que eles pudessem realmente curtir essa fase que está liberada para eles É difícil você chegar e falar para um atleta, falar não, tem que fazer assim, tem que fazer assado Então a questão nutricional, eles têm uma orientação já da Cris, que eles têm um menu que é mandado para a casa deles Agora se você me perguntar se eles seguem ou não, aí é questão extremamente pessoal, tem que o cara se conscientizar e fazer a parte dele Então a gente orienta para que eles façam, agora a questão de fazer é que cada um sabe onde aperta o cinto Tá aí portanto a palavra do Valmir Cruz, foram 10 dias seguidos de folgas e agora são 20 dias de preparação Até a próxima partida oficial no dia 14 de julho contra o CSA em Itaquera na retomada do Campeonato Brasileiro Na Copa Sul-Americana, jogo oficial só no dia 25 de julho também Itaquera contra o Montevideo Wanderers do Uruguai E para não ficar todo esse tempo sem ritmo de jogo, a diretoria ovo e negra organizou alguns amistosos Dois já confirmados, neste sábado, dia 29 de junho, tem Corinthians e Botafogo de Ribeirão Preto em Ribeirão Preto E no dia 4 de julho tem Corinthians e Vila Nova em Goiânia Um terceiro amistoso está sendo estudado para o dia 7 de julho em Maringá contra o Londrina Mas esse jogo contra o Londrina ainda não foi confirmado Na atividade desta segunda-feira, no período da tarde, Michel com problemas musculares e Clayson, além do René Júnior Não vieram ao gramado, mas são esperados nos próximos dias Tempo, afinal de contas é o que não falta por aqui Falei de jogadores que estão trabalhando, que já estão por aqui Mas nesse período de 10 dias, o plantel vinegro já se transformou Sofreu ausências relevantes Richard, volante, que era reserva, mas constantemente utilizado pelo Carilli Foi para o Vasco da Gama, emprestado até o final de 2019, o volante Richard Além dele, Sérgio Dias, que estava emprestado pelo Real Madrid B Já encerrou o vínculo com o Corinthians Vai para o Serro Portenho do Paraguai Também emprestado pelo Real Madrid B Falando em Paraguai, Romero, um cara com bem mais história aqui no Corinthians Tem contrato até o dia 14 de julho Já não vinha há bastante tempo nos planos do técnico Fábio Carilli E o Romero é esperado nos próximos dias Ou possivelmente nesta terça-feira Para encerrar de vez o vínculo dele, Romero, com o Corinthians Por outro lado, falei de saídas Tem também algumas vindas, né? Matheus Vital e Pedrinho Protagonistas da Seleção Brasileira Olímpica Campeã do Torneio de Toulon na França Já voltaram e ficam à disposição do treinador corintiano Diferentemente de Fagner e Castro Que estão com a seleção brasileira principal Comandada pelo Tite Que disputa a Copa América Corinthians se apresenta aqui mesmo no CT Joaquim Grava Na manhã desta terça-feira Do centro de treinamento do Corinthians CT Joaquim Grava André Cavalcante Para os canais Fox Sports